Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de Yes or No, temos o nosso Yes or No para o mês de Outubro em que eu vou falar dos novos lançamentos de beleza, make-up, skin care, perfumante, tudo o que temos de novo para os próximos tempos, principalmente começamos a ter aqui já algumas edições de Natal e vamos ver vamos pôr o meu filtro no caso pessoal e vocês obviamente também os vossos filtros nos comentários e vamos ver se estes lançamentos prometem ou não, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar Olha então, vamos começar aqui com uma coleção de Natal da Gucci Makeup eu devo dizer, eu achei os batons, eu vi ao vivo esta coleção de maquilhagem da Gucci não esta nova de Natal, mas vi tipo a coleção clássica da Gucci vi em Londres, acho que foi na Sephora, já não sei anyways, vi numa Sephora em Londres e achei que tinha um aspecto tipo vintage, sabem? não acho que seja tipo para toda a gente e não acho que seja uma maquilhagem em termos de cores e de acabamentos que seja super apelativa por ser diferente acho que, por exemplo, o packaging dos batons é só apelativo por ser assim vintage parece tipo um batom mega antigo colecionável, sabem? embora eu deva dizer que haja alguns packagings e algumas cores que são estilo aquelas cores que nós gostaríamos de colecionar, eu vejo zero, zero vontade de colecionar nesta coleção de Natal não sei, eu esperava mais, não sei, porque o packaging é assim tipo super vintage não sei, eu esperava que a coleção de Natal fosse super gira e não achei nada de especial temos Colourpop, que por acaso eu não, yes or no, acho que não falei de nada da Colourpop opa, eu falei, não me lembro, acho que não Colourpop lançou uma nova coleção com Stranger Things eu já vi esta coleção em ação, não sei se vocês cheguem a Robert e Chrissy adoro-a, adoro todos os vídeos que ela faz, mesmo os vídeos não têm nada a ver com nada eu adoro e ela fez um vídeo a testar esta coleção da Colourpop e do Stranger Things e passamos super, super bem acho que as cores não são muito a minha praia em termos de pá, eu na verdade tipo, eu acho que isto é mais indicado para tipo Halloween looks, etc eu detesto Halloween, tipo eu acho que qualquer pessoa com arachnofobia detesta Halloween e eu sou a prova viva disso estas cores não são nada a minha vibe são zero de dia-a-dia tipo imaginem, acho que é boa da gira e acho que o conceito está bem conseguido no sentido de o packaging e as cores escolhidas terem a ver com o Stranger Things para mim não me chamam, mas acho que vocês forem fãs de Stranger Things está aqui uma grande coleção e está muito bem conseguida mil vezes melhor do que o Twilight temos aqui uma nova tipo micro coleção porque eu acho que isto é micro porque tem apenas dois produtos que diz que é de holidays, portanto deve ser de Natal embora não tenha nada a ver com Natal, é de Patrick Ta e da Barbie mais uma marca que eu nunca experimentei nada não sei se vocês já experimentei alguma coisa do Patrick Ta se sim, gostava de saber pelo menos qual é que é o vosso produto favorito ou o vosso must have para eu experimentar porque é uma marca que eu tenho andado muito curiosa e ainda não experimentei nada acho que não vou começar por aqui, mas acho giro principalmente se vocês gostarem tipo de rosa fúchia rosa Barbie porque é uma coleção do Patrick Ta com a Barbie o que é que isto tem a ver com Natal? eu acho que nada, no entanto, está giro é basicamente um dos duos icónicos do Patrick Ta que diz uma ser o duos, há dos blushes, há dos bronzers, há dos iluminadores, há tudo que é um duo que traz um produto em pó e um produto em creme tipo também uma categoria agora vamos ter blush em pó e em creme com cores típicas de Barbie tem tipo o... engravado no pó tem tipo a Barbie, a silhueta da Barbie neste caso é o perfil da cara dela portanto temos um blush cremoso rosa fúchia e um em pó rosa fúchia e temos um gloss super super giro também rosa fúchia acho muito giro o pequenininho é muito giro e acho que isto é um colecionável espetacular não é uma género... quer dizer, por acaso eu acho que tipo... agora estou a ver nas modelos e até acho que é um género de cores apesar de parecer intenso na panela depois no rosto não me parece tipo assim tão intenso por acaso gosto por acaso gosto Fenty Beauty tem aqui um monte de minis eles todos os anos lançam imensos minis para o Natal e então temos aqui alguns minis há alguns que tipo me chamam outros que nem por isso eu devo dizer que dos minis que eu estou aqui a ver a coisa que mais me chama é a máscara de lábios Splash Pudding Intensive Recovery Lip Mask de sabor a cremel salgado é de adição limitada portanto basicamente isto é uma máscara de lábios diz que é intensiva de recuperação não tem que ser especificamente de noite mas diz que vai ter o cheiro a cremel salgado que para mim parece-me super super bem nós temos aqui um monte de produtos de cor mas nenhum deles me chama mas sinceramente este aqui tenho muita curiosidade principalmente de sentir o cheiro ele vai lançar sombras individuais que estão aqui a dizer logo logo na descrição do Trend Mood diz logo que pode ser dupe das sombras individuais de glitter da Urban Decay a Space Cowboy é a sombra mais conhecida da Urban Decay Space Cowboy que é uma Moon Dust acho que a ideia é ser o mesmo género de aspecto molhado por purinado e portanto temos aqui só que ela está muito mais barata mesmo temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco seis cores e parece-me super interessante por acaso eu gostava muito muito, muito de experimentar isto e podem utilizar molhadas ou secas para tipo um sparkle estou muito curiosa estas vão se chamar Fine as Fleck Glitter Eyeshadows eu tenho que ver se isto vai aparecer no Beauty Bay eu normalmente quando compro produtos de Elf Cosmetics eu tenho aqui um vídeo só de testar produtos de Elf Cosmetics portanto eu vou deixar este vídeo aqui para quem quiser ver costumo comprar no Beauty Bay não fica preso na alfândia vou ficar atenta porque este é um produto que eu tenho muita, muita, muita curiosidade a única sombra que eu alguma vez encontrei que era assim parecida à Space Cowboy era uma sombra de Natal da Kiko que eles costumam ter todos os anos mas é de edição limitada e só numa altura específica do ano e a da Elf era para além de ser uma opção muito mais barata era algo que supostamente está permanente portanto olha vou ficar atenta ao Beauty Bay vou tentar comprar para testar aqui convosco em vídeo oh my god isto é excelente para quem como eu em miúda adorava a Hello Kitty tipo obviamente não é para ter tudo mas temos aqui uma edição limitada da Hello Kitty com a Wet n Wild tipo vocês não sentem que agora todas as marcas fazem edições tipo comemorativas tipo com tudo o que é franchises Hello Kitty Stranger Things Twilight col... já ia dizer Colourpop só porque a Colourpop faz com quase tudo não é? mas temos um pouco de tudo eu e a Hello Kitty pá eu acho que isto até está muito bem conseguido se eu gostaria de ter os produtos novos todos não mas gostaria pelo menos de ter aqui um destes blush isto parece-me tão tão giro então temos Wet n Wild obviamente vai ser super em conta e temos a esponja que vai ter o formato de cabeça de Hello Kitty é o bué querido vamos ter uma make up bag portanto um género de bolsinha de maquilhagem vamos ter sombras líquidas pós soltos iluminadores sombras trios de iluminadores paleta de rosto e olhos multi stick serum liquid eyeliner bem é toda uma coleção tipo é tudo é tudo e tudo e tudo eu devo dizer o que me chama mais é o trio de iluminadores parece-me super giro e os blushes são bué de gires portanto é tipo Hello Kitty é a coisa mais amorosa também acho muita piada a paleta de sombras por causa dos tons porque é assim rosinhas softs mas acho que eu se apanhasse isto e os pincéis também são bué queridos embora não me pareçam grande coisa em termos de formato sinceramente acho que se apanhasse alguma coisa e após iluminadores ou para as sombras isto deve ser super em conta eu acho que há o E tem um lado agora fisicamente na Primor pelo menos eu tenho a ideia de ter visto agora na Primor na semana passada na Primor em Lisboa do Ubo agora não é o Ubo é era o Atlântico do Licevita isso parece-me super bem e de certeza vai ser super barato temos da marca Ilia eu acho que nós ainda não temos esta marca cá ou temos no site da Cefra exclusiva tenho a ideia se calhar que já tem visto online não fisicamente temos a nova face palette da Ilia eles têm um skin tint que é super viral que é um de pipeta com uma embalagem branca mas acho que aquilo tem um packaging que baba todo eu tenho a ideia de ter visto aquilo no UK também e babava muito mas é uma marca que está a viralizar lá fora e acho que em breve teremos cá eles agora vão ter umas novas paletas de rosto que vão ter bronzers e iluminadores mas olha que eu acho que isto é muito interessante para o kit se querem que vos diga porque temos um bocadinho de tudo temos um blush a ideia é ser a paleta mais escura tem dois bronzers um blush e um iluminador a paleta do meio e a mais clara tem dois blush um blush mais quente e um blush mais frio e depois um bronzer e um iluminador apesar de ser estranho eu gosto do formato da paleta assim tipo meio não sei parece-me um bocado boomerang o kit poderá dar jeito ou mesmo para o dia a dia tipo uma pessoa normal tipo para andar no dia a dia vocês acabam de ter os produtos todos do rosto numa só paleta num só compacto que dá imenso jeito portanto até tenho alguma curiosidade mais uma coleção da Coca-Cola com a marca Glamlite eu acho que estamos todos fartos das coleções da Coca-Cola esta marca Glamlite eu acho que nem dá para comprar para Portugal portanto olha vamos só passar para a frente eu acho que nós já vimos chiquita coleções de Coca-Cola certo? acho que não sou a única que tem esta ideia ok temos aqui só para vos dizer que entretanto eu já sei temos aqui uma nova fragrância da Rem Beauty que é aliás não é bem uma nova fragrância é tipo um set de uma nova fragrância da Rem Beauty a marca da Ariana Grande Rem Beauty que traz então o óleo de lábios e as fragrâncias só para vos dizer que mais uma vez é do tema Wicked o filme e eu já percebi desde o último e ação não porque é que tudo tem a ver Wicked e Rem Beauty porque a Ariana Grande entra no filme desculpem lá a minha ignorância por acaso não sabia passou-me completamente ao lado e tive boa a volta a mandar mensagens e a comentar no vídeo e dizer que já era isto estávamos a escapar uma peça importantíssima do puzzle temos aqui os iluminadores com um dos packagings mais bonitos que eu vi nos últimos tempos da By Terry eu tenho dois ou três produtos da By Terry e gosto muito deles acho que o packaging normalmente é muito antigo tipo muito antiquado estes blush iluminadores no entanto que são os All Over Glow Reflectors tem um packaging lindíssimo parece tipo uma joia um cristal e acho que não tem nada a ver com o packaging normal de By Terry amo 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 o efeito nas maçãs do rosto isto é tipo um blush top blush iluminador duo há um que é só o mesmo iluminador mas depois tem aqui outros dois se não me engano que são tipo blush com iluminador misturado pá eu vou pôr aqui para vocês verem como sempre e vejam só as maçãs do rosto das modelos porque tipo meu Deus amazing tenho bem curiosidade eu acho que isto deve ser tipo uma pequena fortuna porque By Terry é tudo super caro ela diz que a fórmula não tem talco porque é fixe as marcas andam a fazer quase todas sem talco umas estão a conseguir bem outras não mas pá isto está com um aspecto incrível eu estou a olhar para as maçãs do rosto delas e tipo só me apetece tocar e fazer tipo assim porque está perfeito temos uma nova paleta do Makeup By Mario que é Ethereal Eyes mas esta é eu já tenho Ethereal Eyes clássica acho que já falei aqui no canal se encontrar um vídeo disso eu vou por aqui mas eu amo a Ethereal Eyes clássica que foi edição da metade e agora temos outra de edição da metade pelo que eu percebi que é para o Natal que é Ethereal Eyes Moonlight que é dentro muito do mesmo género da clássica Ethereal Eyes a primeira só que com tons mais frios sem dúvida que os tons de arcada são todos muito mais frios temos cinzas temos um azul escuro noite e mesmo os metalizados são mais pó pó prateados não tanto pó dourado portanto não é tanto a minha vibe vocês já sabem que os tons frios não são tanto a minha cena mas se vocês gostarem de tons frios e acharam que a Ethereal Eyes era interessante esta para vocês ainda vai ser melhor eu amo a Ethereal Eyes uso tanto 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 nas minhas noivas ainda há dois dias tive uma noiva e usei eu uso isto constantemente tenho pena que só tenho vindo para a minha coleção este ano mas eu tenho usado imenso acho que os glitter são perfeitos os mattes são muito fáceis de utilizar e ela é super compacta e boa para andar no kit porque não é gigante e a performance é mesmo muito boa é muito fácil de espalhar tudo só estas cores é que não são tanto a minha praia mas eu acho que para quem gosta de tons frios é top temos aqui um novo eyebrow pencil da NYX que eu normalmente tenho sempre muita curiosidade pessoalmente com os produtos de sobrancelhas da NYX mas isto aqui por acaso não está a chamar atenção única e exclusivamente porque isto está-me a fazer lembrar aqueles lápis angulares de sobrancelhas que saíram há uns anos que toda a gente tinha a Anastasia Beverly Hills tinha a Benefit tinha aliás eu acho que eles ainda devem existir na Anastasia Beverly Hills eu não lembro do nome mas na Benefit era o Goof Proof passam aqueles maiorzinhos isto está-me a fazer lembrar muito isso e eu não sou nada fã desse jeito de produtos aliás para mim quanto mais fino melhor porque eu preciso da precisão nas sobrancelhas este vai ser o NYX Nano Mechanical Blade Thin Eyeshadow Pencil algo me está a escapar aqui porque ele diz cá em cima que podem utilizar a ponta para ficar muito muito fino e ser tipo blade tipo uma cena mesmo fina 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 ou podem utilizar a parte grossa e fica tipo um quadrado específico não sei eu acho que tenho que olhar para isto de cara a cara ele diz que tem 16 horas de duração smudge proof transfer resistant portanto é longa duração não vai transferir não vai soar não vai sair não vai borrar e diz que a ponta é 2 em 1 como é que isto é 2 em 1 eu pela imagem não consigo perceber muito sinceramente eu acho que tenho que olhar para ele mesmo acho que este provavelmente eu vou passar embora eu vou tentar ver se o encontro fisicamente para ver mas sinceramente não me está nada a convencer ok vamos falar da paleta que toda a gente está a adorar menos eu eu sinto que a internet está doida com a nova paleta da Natasha Denona vocês lembram se deu há 2 ou 3 yes or no eu tenho dito Natasha Denona não estás a esticar um bocado já estás tipo a virar a color pop quantas paletas eu disse isto há para ir 2 ou 3 yes or no diz-me então se eu estiver errada eu acho que não estou eu disse que já tinham saído não sei quantas este ano e temos mais uma passado para ir 2 ou 3 meses eu diria que já estamos para ir na 4ª deste ano right? eu acho que sim temos a nova roxa eyeshadow palette primeiro só o nome para mim é logo um tipo um não porque eu odeio roxo é tipo a cor que eu menos gosto desde miúda nunca gostei de roxo e obviamente quando eu vi que a paleta se chamava roxo quando ela fez o sneak peek no instagram dela mostrou só a parte de fora toda roxa e mostrou o nome roxo eu pensei não vai dar para mim é que ela ainda não tinha aberto a paleta e eu pensei isto vai ter roxo por todo lado eu odeio roxo e efetivamente quando ela abre a paleta é roxo por todo lado roxo por todo lado portanto big big no for me acho que se vocês gostarem de roxo eu conheço tanta gente que ama roxo mas tanta 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 gente eu acho que para quem gosta de roxo isto é a vossa cara isto é a vossa praia porque eu não conheço mais nenhuma paleta no mercado que tenha esta quantidade de roxos e acabamentos diferentes quer dizer se calhar existe ou é que pronto é como são roxos eu nem noto mas eu acho que para quem gosta de roxo isto está bem bem feito tipo tem roxos mais vibrantes mais lilac mais lavanda tem aqui um burgundy que não é de todo roxo mas que fica muito bem com os roxos tem aqui um duochrome um duochrome que me parece muito interessante na fila de baixo um que é tipo parece que vai do laranja coral ao rosa mas overall eu vejo zero interesse nesta paleta única e exclusivamente porque eu odeio roxos temos as novos duos do Patrick que está também isto está a dar que falar se eu há pouquíssimo tempo que são os Duo Major Dimension Eye Illusion Eye Shadow Duos isto é suposto ser tipo sombras super sparkling tipo com brilhos metálicas propurinadas tudo e mais alguma coisa faz nem me lembrar aquelas sombras individuais de antigamente que eram tipo um mix metálico propurinado e mais em aspecto molhado eu acho que a ideia é ser assim desse género eu acho que fazia mais sentido lançar tipo singulares tipo uma só sombra e escolhemos tipo as cores que nos apetecia porquê? porque embora sejam duos e tenham duas cores diferentes elas são todas muito do mesmo género ou seja por exemplo na que tem o rosa mais vibrante tem o rosa um bocado mais suave na que tem um dourado mais amarelo tem um dourado também um bocadinho mais frio na que tem um bronze tem um bronze um bocadinho mais claro a única que são dois tons assim bem diferentes é uma que tem um dourado com uns branquiçado mas eu acho que fazia mais sentido embora eu acho que as cores estão coesas dentro das próprias paletas duos não é? eu acho que está coeso agora eu acho que há uma grande probabilidade da pessoa comprar por uma cor e não pelas duas há mais probabilidade das pessoas comprarem por uma cor e não pelas duas portanto acho que fazia mais sentido ser individual tipo uma mono sombra mono e comprava-se tipo as monos que se quisesse assim se calhar estamos a poupar mais dinheiro é um facto embora tipo 42 dólares por duas sombras é um assalto à uma armada temos os novos blush da Yves Saint Laurent que tem um packaging lindo 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 as cores também são bastante interessantes eu acho que não tem nada de diferente em termos de cores mas está giro está giro o packaging está giro as cores e está giro tudo que são os Make Me Blush Powder Blushes de Yves Saint Laurent depois do flop que foram os blushes em líquido deles com packaging lindo mas flop porque lançaram aquele lavanda que não lembrava a ninguém eles lançaram por acaso uma panóplia de cores muito muito gira com estes temos aqui um Baby Doll Pink que tem mesmo o nome Baby Doll Pink que é icónico para Yves Saint Laurent não sei se vocês lembram da máscara de pestanas Baby Doll de Yves Saint Laurent era a minha favorita era toda dourada e tinha umas letras a dizer Baby Doll a cor de rosa fúchia este cor de rosa então tipo eu tive aqui um manto de throwback foi uma das minhas máscaras favoritas aliás foi a minha máscara favorita de pestanas durante muitos anos pós-secundário acho que estava na faculdade já não sei já não lembro adoro packaging este é aquele packaging que o bronzer também tem que é tipo meio almofadado redondinho muito giro e a cor fora do packaging é a cor dentro do blush que para mim é fantástico aliás eu acho que no geral é fantástico seja para maquilhadores seja para a coleção pessoal porque nós olhamos para o compacto e percebemos logo o que é que está lá dentro que para mim é super esperto fantástico temos um rosa um pêssego um tipo berry temos um nude baby doll o tal outro nude e um rosé tipo malva parece-me super bem isto tem uma textura muito suave e fácil de espalhar e por acaso estes tenho muita curiosidade não só em fazer swatch eles parecem-me ser completamente mates eles não dizem mas parecem-me ser não ok temos aqui três tons mate eu aí não estava a ler três tons mate dois tons acetinados e dois deles são shimmery portanto metalizados portanto olha tenho mesmo que experimentar para caso eles têm um aspecto mesmo 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 muito bonito e pá normalmente eu costumo gostar dos produtos de São Louren temos os novos batons da Liz Eldridge que são os Rouge Experience Refillable Lipsticks estes vão sair eu creio que ainda vão sair para a semana anunciaram hoje estes vão ser luxuosos ligeiros pá a textura da Liz Eldridge é sempre super ligeira é sempre fantástica eu tenho um dos mates e acho divinal estes vão ser cremosos e vão ter um aspecto mais não é shimmery ele diz que é mais luminoso diz confortável estes suaves luminous shine portanto vai ter tipo um soft glow vai ter tipo um look mais luminoso digamos assim nos lábios não digo glossy mas mais refletivo digamos assim e diz que vão ser refillables portanto podem comprar as recargas e vamos ter portanto uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete oito cores diferentes inicialmente o packaging é muito bonito muito luxuoso muito Liz Eldridge sinceramente pode agir diferente porque é assim tipo não sei vocês vão ver quando olharem para aqui para além do obviamente é dourado e dourado é sempre bonito mas eu acho que o formato é muito, muito giro e eu gosto muito das cores principalmente os nudes da fila de cima amo profundamente tenho imensa, imensa imensa curiosidade portanto tenho que ir a Londres não é outra vez passo lá a vida tem que ser eu tenho que ir a Londres experimentar estas texturas porque isto parece-me perfeito principalmente eu acho que o primeiro o primeiro da fila de cima do lado esquerdo é tipo está a gritar por mim ok por fim para terminar vamos falar de um produto que eu já tenho aqui para testar convosco porque eu não aguentei então é assim temos a nova coleção de Natal da Chanel todos os anos eles têm coisas maravilhosas vocês sabem que eu sou grande fã da marca e este ano não é diferente temos algumas das minhas fórmulas favoritas de todo o sempre portanto temos os batons os Rouge Allure Extract são aqueles que são recarregáveis todos dourados eu acho que até agora nos favoritos do mês falei de um que é o 900 ou 800 862 que é um tijolo por acaso é muito parecido a esta cor aqui eu amo essa fórmula e amo esse patoito sempre a utilizar eles vão ter novas cores portanto quatro novas cores dessa fórmula dos Lac que eu também já falei várias vezes aqui que são os líquidos mas que não ficam com aspecto mato que ficam com aspecto luminoso vão ter também mais duas cores uma delas perulada com glitters dois eyeliners líquidos uma paleta de sombras que podem utilizar como sombras ou no rosto com um rosa um arrocheado um alaranjado e um tipo prata esta é daquelas Maxi vocês podem utilizar ou nos olhos ou no rosto os rosas e o dourado podem utilizar no rosto e um iluminador gigante Maxi que é o que eu tenho aqui para testar convosco não vou testar neste vídeo mas vou testar tipo num shorts ou num reels ou num yes já não sei o que é que eu vou fazer com isto mas eu tinha que eu não sei se já vos contei a história de quando eu trabalhava na Dolores há muito muitos anos atrás não sei há 10 anos atrás quase ou se calhar mesmo há 10 anos atrás que eu me apaixonei pelos iluminadores de Natal da Chanel havia um que era o Camellia sempre de olho nos iluminadores de Natal porque estou sempre à espera que esse iluminador apareça este aqui não parece ser tipo o Camellia de Plumes mas parece-me ser dentro do mesmo género e eu achei lindo portanto este é o deste ano que é o Diamond Dust Oversized Illuminating Powder de edição da metade ele só tem pelo que eu percebi um tom e é assim este compacto maravilhoso e tem esta cor assim isto é tipo está a gritar pela minha cara reparem o engraving ou as purpurinas o glitter tipo tem assim uma ligeira cor tipo dourada de champanhe dourado parece-me perfeito eu acho que isto vai ser uma mistura de aspecto molhado purpurinado glossy perfeito e eu não sei como é que sequer vou destruir este padrão porque isto é lindo maravilhoso portanto este foi de todos os produtos da coleção deles de Natal que me chamou mais a atenção obviamente eu gosto muito dos batons a eyeliner tipo eu não uso tanto assim a eyeliner com cores então passo-me um bocado ao lado e a paleta como tem tons mais pó frios também não é tanto a minha vibe mas o elemento dos batons pareceram-me super super bem por acaso é uma coleção se num vídeo de primeiras impressões tipo longo aqui para o youtube ou num shorts barra reels para o instagram mas este por acaso foi o produto que me chamou logo a atenção e que estou aqui para experimentar convosco de Natal e pronto é este vídeo espero que tenham gostado como sempre quero saber em baixo nos comentários as vossas opiniões gostaram destes novos lançamentos não gostaram contem tudo em baixo nos comentários quero saber o vosso filtro pessoal também para além do meu e vamos falar destes produtos todos vamos falar de como é que é que eu teste este produto tipo eu não sei como é que eu vou destruir isto isto é lindo maravilhoso espero muito que tenham gostado deste vídeo não se esqueçam de se inscrever e apertar ao canal e até ao próximo vídeo